Quando vocês dois crescer, vocês vão jogar no galo. Por isso tem que comer ovo cru todo dia. Abre a boca. Que isso, pai? Vem aí a emocionante história de dois irmãos. Eita que eu já vejo esses dois meninos brilhando pelos gramados do país. Futebol não dá futuro pra ninguém. Tudo parecia bem, mas uma armadilha do destino acabou separando os irmãos. Eu consegui um bom contrato, mas em clubes diferentes. Você vai pro São Paulo e você, rapazinho... Vai jogar no Vasco. Esse safado tá querendo separar nossos meninos, uai. O tempo passou e os meninos viraram homens. E o destino tratou de unir o que havia separado. Escuta bem o que eu vou falar. Eu quero os dois irmãos jogando no galo. Eu quero o Ricão e alexa. Vem aí, dois filhos de Lela. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Dois filhos de Lela. Em exibição na Cidade do Galo. Dois filhos de Lela. Dois filhos de Lela. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Obrigado.